O retoma é jogo de perto e ganha, Morumbi! Olha o Reinaldo, vem contra dois, balançou, invadiu, tocou pra trás, Diego, ajeitou, soltou, Bruno! Gol do São Paulo! Segue o líder! Bola de Peipê com a cara do São Paulo! Reinaldo driblou o Diego, ajeitou o Bruno na saída do goleiro, cruzado! O lateral que virou ponta, abre o placar do Morumbi, desafoga o torcedor do São Paulo, emoção incontida no Cícero Pompeu de Toledo. Balança, estremece o Morumbi, Bruno Pérez abre o placar. E aí Obrigado.